Neste mês de carnaval, nada mais justo que uma oferta especial pra você, meu amigo internauta. É a folia de ofertas de Edisel Peças, aqui em Fortaleza e na unidade, lá no P100. Ofertas exclusivas, valendo até agora o final do mês, dia 29 de fevereiro de 2024. Confere aí! Tem sinalizador sonoro e visual da Marcha Ré para Caminhão Caçamba por apenas R$ 65,00 à vista. Sinalizador sonoro da Marcha Ré para Carreta, apenas R$ 25,00 à vista. Higienizador de ar-condicionado por apenas R$ 8,00 à vista. Aditivo para radiador, apenas R$ 10,00 à vista. E tem novidade no Edisel Peças. Maçanetas para caminhões, diversas marcas e modelos com até 15% de desconto à vista. Aproveite a folia de ofertas de Edisel Peças. Está valendo com Zaneto Furtado, oferecimento e Edisel Peças. Aqui, qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Forza, a sua concessionária. Iveco Caminhões e ônibus no Ceará. Bruno Caminhões, seminovos de qualidade do Ceará para o Brasil. JNA Refrigeração Automotiva. BB Caminhões e Transportes. Sua satisfação é o nosso negócio. Forte Mola, a força do seu caminhão. Grupo Cardão Nordeste. Ceará Caminhões.